Olá, pessoal. Encerramos há pouco a reunião do Podemos aqui na sala da liderança. Estou aqui com o Girão e com o Stevenson. Nós discutimos o veto 52. Que veto é esse? O orçamento foi aprovado pelo Congresso com um dispositivo inusitado. Nunca ocorreu isso, não é? Um dispositivo que confere ao relator do orçamento a prerrogativa de distribuir por intermédio de senadores e deputados 30 bilhões de reais. Eu repito, 30 bilhões de reais. Como se o parlamento passasse a ser executor do orçamento da União. Para você ter noção, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Segurança Pública não possuem valor igual. Nós queremos que os recursos públicos sejam distribuídos corretamente. Levando em conta a relação custo-benefício da aplicação do dinheiro. E levando em conta as prioridades do povo brasileiro. Esse modelo permite desvios. Eu poderia até denominar de rachadões, não é? Nós tivemos já, num passado recente, escândalos de corrupção envolvendo a comissão de orçamento. Temos que evitar eventuais desvios. Não podemos abrir portas para a corrupção. E temos que cuidar da correta aplicação do dinheiro público. Por isso, nós vamos trabalhar para manter o veto do Presidente da República. Ele foi correto ao vetar esse dispositivo. Não aceitamos acordo em tipo nenhum, acordo nenhum, nenhuma forma de acordo. Nós vamos manter até o fim, de forma intransigente, a posição favorável ao veto do Presidente Jair Bolsonaro. Esse veto, se permitir... Quem fala, o Stilson. Isso, gente. Agora, de forma popular, esse veto, com a justificativa do próprio Presidente, é de ordem de interesse seu, interesse popular. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esses bilhões? Como vai ser utilizado? Será que o nosso país vai contrair mais dívidas? Será que o nosso país vai ficar cada vez mais endividado com o seu dinheiro público? Então, isso que a população tem que estar esperta, tem que estar atenta, tem que se ligar. É um assunto meio que particular demais para o mundo político. As pessoas não têm acesso do que se trata. Mas eu cheguei... Eu estou há um ano aqui. Há um ano atrás, um ano em 2019, o senador Girão pode confirmar, o senador Alvaro, não existia esse movimento de querer trazer esse recurso bilionário para dentro do Parlamento. É um parlamentarismo que estão querendo aplicar, justamente... Sem autorização do povo. Sem autorização do povo. Por quê? Que o Podemos é a favor da manutenção do veto. Interesse popular, não é isso, Girão? É isso. Não apenas o Podemos, mas o Grupo Muda Senado também está empenhado na manutenção desse veto. Nós ouvimos aqui nos bastidores que o próprio governo está fraquejando para fazer um acordo de 15 bilhões. Em vez de 30, dá 15 bilhões para os parlamentares para poder derrubar o veto do próprio presidente. É algo inimaginável isso que está acontecendo. Nós não vamos aceitar, vamos votar e para a gente ganhar a gente precisa de você. A gente precisa da sua mobilização. Não aceitar numa época eleitoral. É numa época eleitoral. Eleitoral, 15 bilhões nas mãos de parlamentares. Não é para estar fazendo isso. A gente está aqui para legislar, a gente está aqui para fiscalizar. E já tinha orçamento para isso. E já tinha orçamento impositivo, mas é muito estranho tudo isso. É muito estranho tudo isso no ano eleitoral. A minha dedução é lógica, com exceções, é claro, mas o que vai ser feito desse dinheiro é aquela famosa, vergonhosa, inaceitável nos tempos de hoje, de evolução do Brasil no combate à corrupção. Toma lá da cá, velha política, barganhas com prefeitos e vereadores que nesse período eleitoral iriam receber. Não é positivo para o Brasil. E outra coisa que o senador Stevenson colocou é empréstimo. Isso vai ser dinheiro. Já dá déficit do Brasil. São 40 bilhões que nós temos de déficit com coisas básicas. Salário, previdência e gastos obrigatórios. 40 bi já não tem. Aí querem pegar e colocar 15 bi para parlamentar. Gente, por favor, mobiliza, compartilha isso. Vamos fazer isso ecoar para que logo depois do carnaval que eles vão colocar para votar, a gente tenha votos suficientes para barrar. Cobre o seu parlamentar. É, o povo brasileiro já sabe das dificuldades do governo. Não tem dinheiro para nada. Saúde, educação, segurança pública. E nós vamos jogar pela janela 30 bilhões ou 15 bilhões, que seja, porque trata-se de jogar pela janela. Esse dinheiro é pulverizado nas mãos de vários parlamentares, distribuídos aleatoriamente, sem levar em conta a prioridade e também sem transparência, como diz o Girão. Isso fica, lamentavelmente, na clandestinidade. Então, população, é com o teu dinheiro, viu? Vai ser feita mais uma conta, mais festa, com o seu dinheiro público. Então, é de teu interesse. Então, acompanha isso aí. Acompanha esse veto 52, que é importantíssimo para a sociedade brasileira. Saber de onde vem o dinheiro e para onde vai. Para onde vai, a gente já sabe, né? E de onde vem, vem do seu bolso, viu, população? Então, fica atento, espalhe esse vídeo aí. E depois do carnaval, essa decisão. Acompanhe, depois do carnaval, esteja conosco. Contra a derrubada desse veto. É isso aí.